Olá galera, professor Wagner do Curso de Goura, vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem galera, tudo tranquilo? SpaceX 2011, grado de dificuldade média, beleza? Esse exercício fala de Clayperon, gases, termologia. O gráfico da pressão P em função do volume, no desenho abaixo, representa a transformação sofrida por um gás ideal, do ponto A até o ponto B. O gás sofre uma transformação isotérmica, do ponto B até o ponto C, sofre uma transformação isobálica, de C até A, e sofre uma transformação isovolumática, ok? Considerando TA, TB e TC, as temperaturas absolutas no gás, nos pontos A, B e C, respectivamente, são quanto galera? Olha, um exercício interessante aí, que pede para a gente estudar as relações gasosas, certo? Vou fazer aqui o gráfico para vocês, se a gente consegue representar o gráfico bonitinho para você. Então a gente tem aqui o volume, a gente tem aqui a pressão, e ele me deu o ponto B, ponto C e o ponto A. B, C, A e esse sisteminha aqui, certo? Gente, o que está acontecendo nesse sistema? Com a evolução isotérmica de A para B, então quando ele faz esse movimento de A para B, isso aqui é uma isoterma, certo? Ou seja, a temperatura em A é igual à temperatura em B, tranquilo? Tranquilo, professor, então a temperatura em A é igual à temperatura em B, certo? Percebe que a gente tem algumas características em B, eu tenho o volume de B e a pressão. Em C, eu tenho o volume 2 e a mesma pressão. Então a pressão entre B e C foi mantida constante, o volume aumentou, certo? Se a gente pegar a equação geral dos gases, P₁V₁ sobre T₁ é igual a P₂V₂ sobre T₂, e a gente pensar que a pressão está constante, a gente vai ter V sobre T é igual a V sobre T, ou seja, V₁ sobre T₁ tem que ser igual a V₂ sobre T₂, ou seja, são grandezas diretamente proporcional, volume e pressão. Logo, se o volume aumenta, a temperatura também aumenta para manter esse sistema constante. Então, a temperatura em B é menor do que a temperatura em C devido a essa característica, certo? Então a resposta seria que a temperatura em A é igual à temperatura em B, e a temperatura em D é menor que a temperatura em C, de acordo com a análise que a gente fez. Beleza, galera? Uma análise gráfica e entender um pouquinho das transformações gasosas desse sistema, a lei geral dos gases e a lei de Kaplan, que é PVNRT, são extremamente importantes para a gente considerar esse tipo de sistema. Espero que você tenha entendido, a gente volta no próximo exercício com mais resoluções para vocês. Valeu!